Olá, gente! Trazendo aqui para vocês uma super novidade. Hoje, dia 28 de setembro de 2022, o IBGE acabou de divulgar um edital complementar para suprir 15.075 vagas para recenseador. Como aquele processo anterior complementar para recenseador, algumas cidades, mesmo com aquele processo, algumas cidades não conseguiram suprir todas as vagas. Então, o IBGE abriu um novo edital com mais vagas, gente. São 15.075 vagas em quase todas as cidades do Brasil. Eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês, do edital e do quadro de vagas. As inscrições, gente, ela é gratuita e ela será presencial. Tem um formulário no site, você vai imprimir esse formulário, preencher e levar no local, no endereço que está no quadro de vagas e fazer sua inscrição para você trabalhar como recenseador. E vai ter aquele treinamento, vai ter a prova final, o mesmo processo, gente. Então, não perca essa oportunidade. A seleção vai ser por meio de título também, tá? O ensino fundamental, médio e superior. Então, tchau, tchau, gente. Qualquer dúvida, eu coloco aqui abaixo que eu vou buscar solucionar para vocês. Tchau, tchau.